A operação foi conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Ao todo, 13 policiais e servidores participaram da ação. Nove locais foram visitados pelas equipes. Os locais visitados foram levantados pelo setor de inteligência da Polícia Civil. A investigação apontou empresas suspeitas de estarem comprando fios de cobre furtados. É o crime de receptação. É uma constante que temos adotado, esse tipo de padrão operacional, que é atacar o organismo que está fomentando furto e roubo na nossa cidade. São os receptadores. Então, é uma sequência e uma série interminável de ações nesse sentido que vão continuar a acontecer. Hoje, mais alguns estabelecimentos foram visitados, algumas situações apenas de orientação e outros equipamentos ali, objetos suspeitos recolhidos para análise ali, tendo em vista que não havia uma certeza sobre a origem de determinados objetos. Nos locais, os investigadores analisaram todos os fios encontrados. Isso para comprovar a regularidade deles. A operação também visou outros tipos de produtos furtados ou roubados. Em todas as empresas, nada de ilegal foi identificado. A Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal e demais forças de segurança, intensificam as ações contra os receptadores de produtos furtados ou roubados aqui em Maringá. A pena para esse tipo de crime vai de um a quatro anos de prisão, além de uma multa. O controle sobre isso, sobre a receptação, cada um de nós pode fazer. Não comprando objetos sem origem, não comprando objetos desprovidos de nota fiscal. Então, cada um de nós pode contribuir, exigindo comprovação da origem de todos os objetos que você for adquirir. E, claro, os donos, proprietários responsáveis pelo desinhebrecimento, não comprar nenhum objeto de indivíduos que não tenham a procedência daquele objeto. E aí, com certeza, todos nós vamos estar colaborando para a melhoria da segurança da sociedade. Tá aí, quem tá falando é o delegado. E você já ouviu o recado dele, né? E se você sabe de algum local que tá comprando coisa roubada aí, não tenha medo não. Denuncie através do telefone 181, dê a dica que daqui uns dias a polícia tá chegando na operação lá no local também. A maioria dos locais visitados, a polícia só fez orientação, que não achou nada de irregular, mas teve alguns locais que teve mercadoria apreendida, tudo levado para a delegacia, pra ser feito ali a averiguação. É o recado, né? Você que é empresário, trabalha certinho, não vai ter dor de cabeça. Mas quem tá comprando coisa roubada, vai arrumar dor de cabeça, porque as operações não vão parar aqui em Maringá e também na região.